A gente volta aqui no nosso programa da Comunidade, eu já fazendo pergunta ali pra Ed, que tá fazendo os pãezinhos. Ed, a gente pode fazer só com trigo integral? Pode sim. Ótimo ser só com trigo integral. Então você que já tem o costume de comer mais integral, você pode utilizar só o trigo integral. Pra fazer o recheio, mostra aí rapidinho como é que faz. Então pra fazer o recheio em casa, você abre... Olha aí como é que é, ó. Olha aqui, ó. Faz essa bolinha aí, ó. Abre aqui, ó. Faz a bolinha e coloca o recheio da sua preferência. Aí depois é só fechar. Olha só que coisa delícia. Quem come catupiry pode fazer um pão com catupiry. Isso mesmo. Entendeu? Ou então pegar aquela base da maionese que ela ensinou e botar tomatinho, orégano, tudo. 12 horas e 14 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Não faz isso comigo não, Ivaninha, porque eu tô aprendendo a cozinhar. Para, tá? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Mostra aqui minha cara de tristeza, ó. Brigando comigo, ó. Ele tá até sem rádio, ele não tá nem ouvindo eu falar com ele, ó. Tá vendo como é que é? É o que tá aqui no TP, é, Ivanildo. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, solta essa sirene que a gente vai trazer a notícia de polícia pra você. Fica ligado que a gente vai trazer informações sobre um assalto lá no Terra Nova. Acompanha com a gente. A gente foi o Bruno Fonseca que fez, diretor. Bruno Fonseca fez o stand-up e vai trazer pra gente as notícias aqui na nossa tela. Bruno, me conta como é que foi essa história. Olá, Márcia. Márcia. Márcia, nessa abordagem, eles conseguiram aí ver que o suspeito estava com uma arma calibre 32, uma motocicleta de cor preta com restrição de roubo. E uma quantia, Márcia, de R$ 1.229, fruto de um roubo de um mercadinho, esse mercado que a gente tá vendo aqui, ó, localizado aqui na Avenida Êxodo. Esses dois, Márcia, eles estavam nesta moto fazendo um arrastão aqui pelo Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. A gente vai ver o vídeo agora, eles entrando, né, no mercadinho, abordando os funcionários e eles levaram uma quantia aí de R$ 1.229, que foi aí, né, recuperada pela equipe da polícia. Esse revólver calibre 32, Márcia, estava com a numeração suprimida e cinco munições, sendo quatro intactas e uma deflagrada. Eles aí, ó, tem até um estiloso com cabelo azul, a gente tá vendo aí, né, e eles também estão com as mãos machucadas, os braços machucados, porque foi, eles colidiram com o carro e acabaram sendo levados para o hospital contra o povo João Lúcio e logo em seguida eles foram pro 15º prestar esclarecimentos e com certeza vão pagar pelo que eles fizeram. Aqui no supermercado ninguém quis falar sobre o assunto, até porque todos estão bem assustados, né, as câmeras de segurança. Aí ajudaram a equipe da polícia a capturar esses dois também, né, e se você tem mais informações sobre esses dois, se eles também foram até você e de repente aí fizeram algum assalto com celulares ou algo do tipo, é só entrar em contato com o 15º, até porque eles foram pegos aí também, Márcia, com basicamente, a gente tá vendo aí nas imagens, né, quatro celulares roubados, ou seja, pra eles já era. Bruno Fonseca para o programa agora. Já era, agora acabou o negócio de estilo azul no cabelo, não tem mais isso não. O que o Bruno quis dizer aqui pra você que tá acompanhando aqui o programa da comunidade é o seguinte, você tá vendo o rosto desse indivíduo, desse cidadão, desse indivíduo, né, desse meliante? Se você já foi vítima dele também, vá à delegacia e denuncie. Sabe por que a gente tá dizendo isso pra você que tem do outro lado? Porque em vez de ele responder só ao processo criminal e ser condenado aí a alguns anos de prisão, ele vai responder por dois, três, e cada processo criminal que ele é condenado e julgado pelo juiz, ele responde à quantidade de pena referente àquela acusação. Então em vez de ele ficar preso três anos, ele vai ficar seis, sete, oito, nove, né? Fica ligado você que tem do outro lado e denuncie, não vai nessa de que ele já tá preso, não precisa mais ir pra polícia não, precisa sim. Doze horas e dezoito minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, volta pra mim aqui e fica ligado aqui no nosso programa que a gente sai do assunto de polícia e vai agora pra dica aqui na tela, vem cá comigo, eu tenho uma dica, olha, espetacular pra você, vem cá. Olha só, gente, pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Makeup Hair. Com o E-Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o E-Makeup Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E o E-Makeup Hair vale a pena mesmo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só a E-Makeup Hair age na raiz do problema. Fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Makeup Hair. E-Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Makeup Hair. 12 horas e 20 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos voltar lá para o centro da cidade. Agora, eles já estão lá na Iã Confecções, diretor? Já subiram lá para a Iã Confecções? Vamos saber. Eles ainda estão lá na Marechal Deodoro. Vão escolher. Eles vão escolher agora quem é a sortuda que vai ser transformada para o nosso quadro agora, Tô Chique, de amanhã. E a gente volta lá para Marechal Deodoro com os dois, que estão ali, olha, batendo papo, divertido, né? Tá, bora, gente, bora trabalhar, bora. Bora trabalhar, bora trabalhar. Oi, Márcia. Márcia, olha só, eu estava pedindo uma avaliação do nosso amigo Jean Carlos, porque ele é o estilista das estrelas, né? Então, vamos entrar nessa onda das estrelas. Ele vai ser uma única celebridade masculina, que hoje eu vou fazer uma avaliação. Só que ele pediu para mim não dar essa avaliação ao vivo. Não, por favor, por favor, porque esse aqui, quando se junta com o Ivan Nascimento, o nosso diretor, minha gente, nem queiram saber o que sai, viu? Eu sou detonado direto, direto, direto. O diretor me restringe, viu? Ele ainda me dá uma restringida. Olha só, a gente está aqui com as nossas escolhidas, cada uma aqui foi escolhida, não é isso, Jean? Isso mesmo, o critério foi bem difícil, viu, gente? Porque todas, eu quero até agradecer aqui a participação de todas. Muito obrigado, todas são lindas. Todas receberam dicas e elas vão melhorar da próxima vez, vão receber a dica de coração. E entre as cinco eu tive que escolher uma, a critério, tá? Disponibilidade de tempo, para a gente ver que realmente nós vamos ter uma bela de uma transformação para mostrar amanhã para o telespectador. E nós escolhemos uma só. Só uma, e agora, abre a tela, Anderson Tavares. Vem pra cá, Jean. Põe a música de suspense aí, Ricardinho. Ela vai ser escolhida agora pelo nosso estilista das estrelas, o quadro Agora Tô Chique. Jean. Eu disse que da próxima vez, quando eu vim para escolher lá, eu vou fazer um suspense e vou oferecer uma rosa. Como hoje eu não tenho uma rosa para dá-la, então assim, eu vou puxar na frente a escolhida e vocês agora vão conhecer. Agora, a escolhida de Jean Carlos, o Agora Tô Chiquela! Aê! Tá feliz? E muito. É? É. A Bruna tá bem preparada e ela disse pra mim, Jean, eu tô disposto a mudar. Então, um dos critérios do quadro é esse, você tem que estar disposto a mudar, você pode estar loira, morena, ruiva, e amanhã vocês vão conferir a grande transformação, fica ligadinho. Volta esse cabelão pra ver como é que... O que vai ser mudado aqui, Jean? Vai ser dado roupa? É, nós vamos... Ela vai escolher um look, um look bem moderno, um look bem ousado, pra ela vestir amanhã no programa. E o Jones Almeida, que vai fazer a transformação, maquiagem e cabelo, vai deixar ela linda. Olha, muito obrigado, Jean. Obrigado, gente. Obrigado, valeu, galera, que tá aqui, ó. E agora nós vamos para Ian Confecções levar essa gata e ela vai ficar agora muito bonita, né? Fica nervosa, não. Ela tá bem tranquila pra transformação de amanhã. Vamos então, pra Ian Confecções. Alô, Sandra, tamo chegando! Vamos embora! Fazer festa! Nós vamos lá fazer festa lá na Ian Confecções. Um beijo, Sandra! Um grande beijo pra todos vocês. Amanhã também vai estar com o macacão da Ian Confecções Azul. E daqui a pouquinho, você que tem do outro lado, vai acompanhar outras coisas aqui no nosso programa. A Ed está aqui pegada no pão, pra poder trazer um pão bem gostoso pra gente, bem legal pra você que tem do outro lado. Ó, tá fazendo ali as bolinhas pra poder fazer o pão. E você que tem do outro lado, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai ver o resultado disso tudo. Vou comer o pão, hein? Vou experimentar. A gente volta já, já. E aí